Olá, amigos e outros! Nossa, que saudade que eu tava de ouvir isso! A gente tava no celular também? Faz um mês que ela não me fala isso! É realmente assim, até tinha esquecido o bordão, gente! Hoje estou aqui com meus dois super amigos! Amigo! Alguém conhece? Não, ninguém conhece! Aqui, gente... Arroba a LubaTV, que é a mesma piada dez vezes! Nossa, vamos virar a LubaTV, que é a cara do YouTube? Eu, hein! Enfim, vocês viram que ninguém me inclui nesse negócio! Eu sou o Jean Luba! A Bruna Louise! Eu tava com a Louise, então! Hoje a gente vai fazer um vídeo muito diferente, que vai dar até desmonetização! Vai? Não vai não! Vem da atração, não vai dar não! Vem da atração! Vem da atração! Tá na sua mão! Enfim... A gente vai beber... A gente vai, agora, sair comprar as coisas pra pintar com um pintão bem grande! Eu tô bem... Vocês serão bem gostosos desse vídeo! Vamo! Vamo cá, gente! Olha que bundinha! Seca! Tá falando desse p*** de grilo aqui? Primeira rodada! Primeira rodada! A gente tá aqui, ó, num barzinho e a gente vai pedir bebida! É só o Esquenta! É só o Esquenta! É o Esquenta! É o Before! E vai ter o After! É! Eu pedi isso aqui porque eu sou bem baitoninha! Viva! 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 E você, amigo? Que que você pediu? Vamo brindar? Vamo! Eu e o Gabi pedimos uma brejinha! Você pode ser pobre demais! Que isso? Que isso? Eu não tô achando que tu gostou não, viu? Gente, o Duda e o Gabi vão provar o meu drink! Nota! Não é bom? Bem docinho! Nossa! Nossa, não é bom? Oi gente, vai ficar doidinho! Tamo comendo aqui uma jantinha! Como é que tá essa bebida, amigo? Ah, tá boa! Tá docinho, era gostosa! Mas é quando come, bebe água de camargo, então eu não gostei tanto! E você, amigo? Duvido pra você dar uma colherada antes daqui, ó! Eu também vou duvidar! Depois voltamos aqui! Ah, eu dou! Ih, ele dá! Ai, que alimentado! Gente, a gente tá com a câmera do Gabi, então a qualidade melhorou 200% Eu tô com vocês no lugar que tá ruim, né? Por que que tá ruim? Ai, gente! Oi, gays e sapatonas! Oxe, mudou o boidão? Mudei! Bom, aqui estamos com um quadro, uma tela e... Tampar o chato do vídeo! Ah, também não! Nem quero mais oferecer! Galera, esse vídeo vai ser... É que a bichinha aqui já não conseguiu nem explicar como é que vai rodar aqui! Vai ser... Bêbado e pintando um quadro! Vai ser... Bêbado e pintando um quadro! Ah, não! Eu não quero muito, eu sou fraca! Vamos começar! Aria! Letra A! Vamos começar! Alô, Dona Mari! Por que que a gente tentou eu fazer esse vídeo? Tem que fazer, cara! E que você não se afetou com a bebida! Mas eu me afeti pra caralho! Nossa, pior que não desceu tão ruim, não! Tá tentando na próxima? Então... A gente só tem um quadro! Porque o aplicativo de delivery não quis entregar pra gente! E aí eu tinha um quadro aqui em casa que a gente vai usar e a gente vai ficar se passando e pintando o pinto! Como é que é? Uma obra! Tá aqui, gente! A tela em branco que vai se tornar uma obra de arte! BIR! Não! Não! BIR! O cabra tá gostando de mandar um minga, sua louca! Tu tá bom? Tu tá bom! E minga, sua louca aí! Pode ir no pincel! Por que tá no pincel? Caralho, não veio os quadros e veio 10kg de pincel, velho! O que que eu quero começar a fazer? Tu! Ó, gente, a gente vai pintar com o Tito agora, acho que é bem mais barato! Ei! Oxe, Marco Jackson! Tá, eu vou começar! Tá, gente! Eu quero fazer... Não, já começou muito! Mas o que que a gente vai fazer enquanto você pinta? Eu vou ficar só olhando? Você vai ficar conversando e interagindo comigo! É um cacto porque você foi 10 de ninguém! Tô me sentindo desconfortável com você pintando! Vamos conversar! Letra A! A Ana Maria está... Ela sai com o namorado, quer deixar o recado? Não, por favor, deixa pra... Eu acho melhor vocês ficarem assim! É, acho que você calabou! Ficou bom? Eu não gostei não! De foda! Meu amigo, amigo! Amiga, como você fez? Vagabunda! Amiga, como que você fez? Você enfiou no dente ou na tampa? Eu enfiei na tampa! Na tampa? Ela enfiou na tampa! Tá! É esse o YouTube 2022, né? É a leve do Stranger Things? Passa a bebida! Oh, mulher! Não tô sem... Ah! A gente vai começar a virar esse aqui agora! Pra vez do Gabi! Eu acho injusto porque na tua vez tu desenhou correto porque tu bebeu somchote! Aí a gente vai beber mais... O problema é de vocês! Você vai dar um shot também! Você vai dar um shot também! Não entendi! Ela acha que a mãe ia tomar um shot? Não! Ela quer um shot! Pega os copinhos aí, gente! Eu tô sem mão, mulher! Porque tu me dá pra mim papapapá! Arrapapapá! 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 Porra! Nove minutos sem você nada! Ué, tu tá me cortando! Você bebe! No vídeo do Caíbe! Que é um arroba, véi! Você bebe e não pode fazer careca, véi! É que essa cara feia vai ser difícil! Tu tá falando isso pra mim? É pra ver o que ela falou! Tu calma no vídeo da opinião! Tá muito family, graças a Deus! Vamo, vai estragar minha pintura, gatos! Tem que gravar, né? Eu tô gravando! Eu tô gravando, eu tô fofo! Não achei que você fosse roubar! Você já estragou o meu desenho! Vai ser... Interpretação de teto não! Interpretação de... Era pra ser uma... Um monstro! Era pra ser uma coisa mais abstrata! Uma coisa mais... Mais cult! Puto satâne! É a tua vez agora! É a tua vez agora! É a tua vez agora! Vamo bebeu hoje então! Gente, eu tô ficando doidinho já! Gente, eu vou por até encher isso aqui! Eu tô nem aí! Aí ela não tá nem aí! Isso é pra tu! Ela não tá nem aí! Ela é doidinha! É... Ela vai ser muito louca! Qual que é o meu coca de pêlo? Eu já compartilhei um pouco, eu não pode com a falidade... É! Eu tô falando! Bota essa parte! Não! Tu tá bem! Tu tá falando! Eu tô falando o bocado de pêlo! O bocado de pêlo é você! É mesmo? O bocado de pêlo! Que buzina foi essa que você começou? Vamo gente, vamo pintar! Ah, Gabriel! Vocês piscaram? Não! Você tomou um golinho assim? Não! Você tomou um golinho assim? Você piscou! A Juliette gritando! O Pliny enquanto a gente te churou o caça! Ele tá me engraçando! 3, 2, 1... Rodrigo, eu já que dou! Tá, eu quero! Será que eu vou ouvir a todo mundo vomitando no banheiro? Dentro do K.I. Nossa vida, ele tá no início do vídeo! O que que tu tava precisando fazer, Gabi? Ô vida, tu continua do jeito que tu... Que tu bem quiser! Então é isso do Gabi, vai estragar tudo! Não é! Ah! VAI Italo! Eu vou embora! Eu vou embora. Eeeeeeeeeei! Mas é também a minha, eu vou me levar ela comigo! esusinho eu bastante porque eu não quero beber né? Mas eu darum! Eu mas que a gente tá cada um usando uma cor! Cada um tá usando uma cor. C gimendo pra mim? Não, você falou que ele tava todo mundo usando só uma cor. Tá, entendi. O sol do Kaique Ah, eu não fugi Se tu me cobrir mais uma vez aqui Dessa porra dessa câmera Se eu tivesse meu campo de visão no vídeo Eu não vou nem aparecer em um segundo Eu vou ter dois segundos de tela Pro J Pro J, oi Que som é esse? Mais bonito que esse sangue escorrendo que você fez aqui Nossa, gente, eu tô muito chelada Eu tô com muita panela Tá cebosa no vídeo Tá, minha vez, mas eu tenho que beber Não, não vou, não vou Vamos nessa roda se beber Vem dar o pincel Ô mulher, tu tem cinco Quenta opção aqui Ai, ai, tá saindo Tá saindo Alguém grave eu fazendo Peraí, tu já começou, cara Ah, você virou uma bunda É um coração Hoje tu fez o meu rosto virar um coração Tá parecendo aqueles desenhos da quinta série O teu rosto tava parecendo um desgraçado Esse chão aí que tu fez, que você se chama de chão O meu rosto pintou uma linha amarela e falou Ai, eu acho que eu dei zero Eu tô fazendo os lembrinhos O que é isso? Uma barba? Gente, é um cabelo Ai, minha rinite, véi Calma a boca, Gabriel Próximo É o Gabi Eu acho que a doida não lava essa casa Tá cheio de pó Eu vou desligar Essa luz tá muito quente Agora o vídeo fica bom É uma bosta essa luz aqui Vai, Gabi Desenha logo Ai, descansei Não quero desenhar não Vai desenhar tu? Vai, Gabi Não sei se estraga o nosso desenho Tô fazendo uma coisa aqui Tô fazendo uma coisa aqui Tô um tambor O Gabi, ele fica Não Foi Que meta do meu teu desenho Falta eu, calma Vamos pegar uma última agora Uma última Meu amor Bebê cai Levantado Agora o Caí Então mostrou Mas eu vou ficar linda Tá focando só no Gabi Porque a câmera é dele Gente, agora o Caí Ah, depois você fala de mim, né Olha só Estragou o negócio Mas eu trago o desenho inteiro O Caí Ele vai terminar o desenho agora E... É Tá pagando tinta em mim, seu viadinho Me confirma aqui Se o Coppin tá pintando o sofá Terminou, gente, o desenho Meu Deus, que bosta Ficou linda Ficou monstruona O final do desenho ficou assim Espero muito que você sejam A gente vai bem vender por NFT Você tá vendendo? Foi eu? Eu tô vendendo muito Tô sementada Não, tá cheirosinho Nossa senhora Você toca, porra O que não banha aqui é tu Tu tá falando com a Duarda Aqui na sala Projota Eu tô mentirosa Não quer dizer que você toma banho Desespero, meu amor Quando você não passa Tchau, gente Tchau Inscreve no canal Dá like Segue todo mundo aí Arroba Kepra Arroba Filipinante Arroba Duba Duba TV Até o próximo vídeo Quem gostou, dá um grito Tchau 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 Tchau